Vou começar dizendo, você nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Eu não nego Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que se te amou Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contro o mundo Desde que acabou provou outro amor Mas eu sei que ninguém como te ouve Que eu sou, que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Se você vem com alguém Não tem por que eu me preocupar Sei que não tem o que eu tenho Que vai no teu pé, que você fez de tudo para me esquecer Se eu pego no vale, tentando se fazer Não é de aceitar, você não vai negar Por isso sei que não consegue superar Não tem por que eu tenho um final Que ninguém está no meu nível Sabe o que eu quero saber E então eu posso ver Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não quer É o que é Inesquecível Mesmo que não quer Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que se te amou Tu e eu, tu e eu Contro o mundo Desde que acabou provou outro amor Mas eu sei que ninguém como te ouve Que eu sou É que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não quer Por que é Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não quer Inesquecível Tu e você que sou Tu e eu sou Tu e eu Que não quer Inesquecível Tu e eu Sei que sou Oh oh Tchau, tchau. Amém.